Muito bem, a gente já tá aqui agora com o nosso pudim de pão aqui, fresquinho, quentinho, tá cheiroso, hein, chefe? Tá uma delícia. Mas comida boa, precisa ter gente pra acompanhar, pra comer. E a gente tá recebendo aqui, como eu falei no bloco anterior, alguns convidados. Pode chegar aqui, Wagner, Cantori, Cantorinho. Olá, tudo bem? Feliz Natal. Obrigado. Doutora Daniela. Bem-vinda ao Vida e Saúde, doutor Luiz Fernando, Feliz Natal. Feliz Natal. Prazer em recebê-lo. Doutor César também. Feliz Natal. Parto dessa grande família, Feliz Natal. Podem se sentar na nossa mesa, olha que delícia, a gente tem aqui algumas gostosuras saudáveis preparadas. Linda mesa? Sim, por favor, doutor César. É aqui mesmo? Tem lugar certo? Pode ficar à vontade. Eu acho que o povo tá com saudade das nossas brigas de irmãos, né, Wagner? Você é doce, né, Teru? Olha, eu tô vendo essa imagem, gente. Parece que passou 10 anos. Não. Doutora Daniela tá mais bonita ainda. É o estilo de vida, Luiz Fernando. Você que não envelhece, Teru, você tá igual. As meninas aqui do Camarinha, que são as nossas... Fazem uns milagres. Fazem, fazem milagres aqui. E é uma alegria e também, assim, um momento de gratidão esse Natal pra gente aqui do Vida e Saúde, porque a equipe do Vida e Saúde, a família do Vida e Saúde... Doutora Dani, você lembra quando a gente começou? Uma loucura, né? Quem diria que hoje estaríamos todos aqui reunidos, hein, André? 10 anos depois... 10 anos de Vida e Saúde. Quantas coisas aconteceram, né, naquele estúdio, que nem era um estúdio, lembra, gente? Ou se lembra. A gente tem que também agradecer toda a equipe da clínica e Spa Vida Natural. Hoje até mudou o nome, né, tá mais chique, porque eles também abraçaram a casa, abraçaram o projeto, quando o projeto era ainda só uma ideia. Né, doutor Luiz? Você lembra? Eu lembro. Foram pequenos começos, né? A gente gravava na sala de palestras da clínica, né, de forma improvisada. Às vezes, no meio da gravação, tinha um barulho ou passava um paciente perdido, né? De roupão, lembra? De roupão. E tudo muito improvisado, mas com muito carinho, né, Teru? Acho que o amor que a gente dedicou àquele início do projeto, ele faz parte do programa até hoje. Faz parte, a família cresceu. O doutor César participou do programa Vida e Saúde nessa época também de início, como convidado esporádico, né, doutor César? E agora? Você fazia o programa naquela parte externa, né, coberta ali da clínica, né, que ficava muito legal, assim, bem legal. E o chefe? Eu quero saber do chefe. Você lembra, chefe, os desafios da culinária? Eu vou começar aqui servindo o seu pudim também, porque a gente quer degustar essa delícia de hoje. Mas você lembra dos desafios para a cozinha lá? Eu lembro. O que mais me marcou foi uma vez que eu ia fazer uma receita com mel. E aí a gente preparou tudo. Eu coloquei um pote de mel e era aberto o ambiente. A gente estava um dia de calor, assim. Quando a gente começou a gravação, começou a aparecer abelha, 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 que chegou a fazer um palmo de abelhas em cima do pote de mel. Tivemos que cortar a gravação, porque eu não tinha mais mel para usar. A Celinha era a produtora na época, né? Isso. E eu peguei isso e levei para o meio do gramado, assim. E a gente deixou e o barulho era muito alto nos microfones de abelha. E aí quando acabou, levaram todo o mel embora. Elas só voltaram para buscar o que a gente tinha pegado delas. Sim. E aí a gente teve que fazer de novo a receita com outro mel. Com o ventilador. Eu lembro que a gente usou o ventilador para não ter cheirinho de mel por ali. Mas eu lembro como se fosse hoje essa cena do André levando aquele negócio de mel para o meio do mato ali. Aquele monte de abelha em cima da panela. Olha, gente, são memórias. Quantos dias de oração também, doutora Daniela e doutor Luiz Fernando, participaram desse momento. Eu e o Wagner, a gente era poupado das preocupações. Você lembra, Wagner? É, a Celinha que começou esse projeto, ela tem uma personalidade muito protetora, né? Então ela deixava a gente meio de fora dessa situação. Mas muitas coisas a gente acabou vivendo também. Mas quando a gente chegava, o cenário já estava todo montado. Mas para ele estar montado, uma equipe tinha varrido o cenário. Era tudo muito rústico. Era com a natureza aberta, né? Como a Dani estava dizendo, ao ar livre. Então chovia, ventava, o cenário destruía da noite anterior para o outro dia. Tinha o que reconstruir. E quando a gente chegava, a gente ficava sabendo do que tinha acontecido, né? Quantas vezes eu lembro de passar assim pela cozinha ali da clínica e ver o André cheio de louça, lavando a louça de um dia inteiro de gravação. A gente não tinha uma equipe gigantesca. E era longe a cozinha, né? Era longe. E o André, você tinha que ficar indo e vindo, lembra? E eu não sei se vocês sabem, a louça que a gente usava no programa era a louça da minha casa. O fogãozinho da minha casa. O fogãozinho eu lembro, mas a louça eu não sabia que era tudo da tua casa também, Beth. Vou passar para a Dani aqui. O que eu mais lembro era da chuva, Teru. Eu lembro que não eram chuvas normais, né, Wagner? Eram chuvas torrenciais. Eram chuvas que destruíam o cenário, molhavam os computadores, molhavam as câmeras. Às vezes a gente tinha que, às pressas, puxar uma lona e todo mundo ficar embaixo da lona esperando a chuva passar. Quando o caminhão da Novo Tempo não atolava na chegada, né? É. De tanto barro que tinha, o caminhão atolava e não conseguia descarregar os equipamentos. Essa cena é muito clássica, porque colocava uma lona realmente assim e aí a Celinha que dirigiu o programa, ela falava, Teru e Wagner no meio, Teru e Wagner no meio. Por quê? Porque a gente já tinha gravado outras partes do programa e aí não podia molhar nosso figurino, porque senão não ia dar um problema de continuidade. Então ficava Teru e eu no meio, assim, os convidados em volta, porque aí podiam trocar de roupa e a gente ficava ali esperando a chuva passar. Gente, olha, parece assim que a gente passou isso só no começo do programa. Mas foram alguns anos até que a gente construísse um estúdio semi-fechado e a gente tinha um pouco menos de interferência, mas foram anos, talvez quatro ou cinco anos ali de muita dependência de Deus, eu diria, né, Dani? Foi, a gente lembra até que o que mais me marcava eram as chuvas. A gente sabia que vocês estavam chegando com o caminhão quando começavam aquelas chuvas torrenciais e eu ligava para a Celinha e falei, vocês estão vindo? Ela falou, sim, estamos vindo. Está vindo por três meses, foram adiando o programa e aqueles cabos saindo dos caminhões. E o primeiro estúdio, que inclusive é a Camila, né, que ajudou com a doação para criar aquela... Era como se fosse uma choupana, né? E quando chovia, caía aquela gota e os câmeras todos ficavam debaixo da chuva, também com aquelas gotas de chuva caindo em cima das câmeras, dos equipamentos, dos computadores. E a gente tinha que orar muito, né? E um dia a gente sugeriu, não é, para a Celinha, para vocês, vamos abrir um jejum e oração para a gente ter... Porque esse programa vai ser uma bênção e a gente não pode desistir e começamos, então, aquela corrente de jejum e oração. Começamos, foi maravilhoso. Foi muito bom. Olha, a gente olha para trás, assim, a gente lembra dos perrengues agora com risada no rosto, né? Lembrando que foi assim, foram desafios, mas que fizeram a gente depender mais de Deus. Agora, a Dani tocou num ponto legal, que me lembrou aqui, a gente tem câmeras que ainda fazem parte do Vida e Saúde desde o início do programa, Nery, o Max e muitos outros que gravaram em diversas épocas do programa, mas que também, olha, seguraram a onda juntos com a gente. Literalmente. Literalmente. Pode falar, Dani. Não, porque ninguém acreditava que o programa ia para o ar, porque mesmo na edição nós tínhamos problemas, né? Quando a gente conseguiu gravar os primeiros programas, inclusive com o César junto na clínica, eu lembro que na hora da edição foi editado tudo errado e tivemos que regravar, lembra? E uma outra oportunidade que, depois de todas as gravações, quando a equipe chegou na Novo Tempo para editar, todos os vídeos estavam sem áudio, lembram disso? Lembro. E perdemos todas as gravações. Puxa vida. Olha, só para você ter uma ideia, quando você vê tudo bonitinho aqui, arrumadinho, muita gente trabalhou para que isso acontecesse. E desde o começo, não só trabalhou nos detalhes que você vê aqui, mas conteúdo, correr atrás de convidados, porque os convidados são pessoas superativas. Pessoas que estão na frente, na linha de frente de pesquisa, de atendimento, profissionais dedicados que param tudo. O Dr. César fala, gente, é um absurdo, vocês trazem o médico aqui, a médica aqui, o enfermeiro, o fisioterapeuta, e a pessoa deixa de trabalhar, de atender para atender a gente aqui. Mas ela não está atendendo só aqui, a Teru, ou a pessoa que está na culinária comigo. Ela está atendendo você, ela para tudo para atender você, que é uma pessoa especial. E a gente não passou tudo isso à toa. Porque o conteúdo, a mensagem que a gente tem através da saúde, é uma mensagem muito preciosa, não é, Wagner? Com certeza. E eu até queria ressaltar uma coisa que a gente não pode se esquecer. Quando o Vida e Saúde começou, a gente não tinha, em nenhuma outra emissora de televisão, um programa especificamente falando sobre saúde. Verdade, verdade, Wagner. Então, o Vida e Saúde não é pioneiro em falar de saúde na Novo Tempo. O Vida e Saúde é pioneiro falando em saúde na televisão brasileira. Depois veio Rede Globo com um megaprograma, Bem-Estar, que ficou anos na grade. Mas quando não se existia um programa de saúde, o Vida e Saúde surgiu sem referência, né? Sem precedência. Sem precedente. E aí, deu tão certo. A gente foi vendo através de pesquisa, quem trabalha com televisão, que a pauta saúde é uma pauta que as pessoas querem muito em casa verem assuntos como esse. Outros programas foram pipocando, mas o Vida e Saúde está aí, a gente está aqui comemorando 10 anos e é o pioneiro nessa área. Que legal, como Deus é bom com a gente, né? Eu acho que isso me lembra um recado para o telespectador, da importância da perseverança, da persistência, de você ter claro o seu sonho, dos seus projetos, para você seguir em frente, né? Os começos são sempre difíceis, mas os finais são muito gratificantes. Eu acho que a gente pode hoje contar essa história porque toda a equipe da Novo Tempo, os produtores, os diretores, perseveraram, né? E continuaram, apesar de todas as dificuldades. A gente só colhe frutos quando a gente persevera e vai até o fim. Pode falar, doutor César. Eu estava falando aqui uma vez, né? Teru, eu falei assim, gente, com o pessoal da equipe, porque para você chamar médicos para vir no programa, claro, tem especialidades que é muito arriscado que em cima da hora não pode ir, como às vezes acontece, né? Um ginecólogo, um obstetra, vai ter que fazer o parto, aí surge um parto e tal, né? Então, é uma correria, né? A equipe tem que trabalhar e montar todo esse esquema. Então, eu falei, Teru, chamar médico aqui, vamos lá, montar todo o chão. A gente chama e ora, viu, doutor César? Pois é, é verdade. Chama e ora. Pode falar, Wagner. Eu só queria mandar aqui um grande abraço para duas pessoas que estão faltando nessa mesa, né? Que é o doutor Ricardo Vargas, nutricionista. Ele era da equipe fixa do programa, né? Assim como a gente. E também a Sandra Silva. Puxa vida! Que saudade! Que carinho que a gente tem por eles, que respeito que eu tenho por vocês dois. E eu desejo, assim, bênção sem fim, que Deus continue abençoando e prosperando também a vida de vocês, porque Sandra e Ricardo fizeram história aqui no Vida e Saúde também. Era uma equipe nota mil que a gente tinha no estúdio para poder tirar as dúvidas, né? Então, era todo mundo muito bem preparado. A gente não tinha uma equipe de produção tão grande quanto você tem hoje, né, Teru? Então, eu lembro que a gente chegava, tá, hoje a pauta, nós vamos falar de doenças cardíacas. Doutora Dani, doenças cardíacas, e aí, o que é que tem que a gente pode falar e tal? E a gente ia montando a pauta minutinhos antes de gravar o programa, né? Então, se não fosse uma equipe preparada... Quer dizer, teve coragem dos dois lados. Coragem da gente chamar e coragem do profissional vir sem saber o que ia falar, sem saber como ia contribuir. Eu até uma vez, eu falei para você, né, Wagner, mas vocês são loucos, né? Como é que é? A gente só vai ficar sabendo em cima da hora, na hora de gravar. E eu tinha que ficar assim, né? E a gente aprendeu, eu lembro, eu lembro. Mas é uma grande escola, né? É uma grande escola, porque... Uma grande escola. Como a gente não tinha tudo preparado, tudo pronto... Eu também tenho uma produção incrível, quando vou, né, fazer a identidade, aquela pauta toda pronta. Mas você consegue improvisar, porque a gente viveu dias de improviso, né? Que hoje, graças a Deus, nem eu, nem você precisamos mais, né, Teru? Mas isso preparou, e preparou acho que a todos, né, que participaram desse início. É, e eu estou pensando aqui que eu... Veja, mas se a gente pensa 10 anos, 10 anos do programa Vida e Saúde, 10 anos da vida humana, aí não chegou nem na adolescência, né? Pois é, olha só. Mas 10 anos já tem, a equipe tem aprendido muita coisa, já deu um grande amadurecimento, né? Olhando para o Bert, eu também não posso deixar de me lembrar de uma pessoa que fez parte do Vida e Saúde por um bom tempo, e que fez alegria, o culinário, o momento da culinária, da comida, é sempre momento de festa, momento de atenção. O chefe Filipe Biasi também fez parte do Vida e Saúde por uma boa, um bom tempo, ficamente com você ainda. E Bert, como é que é para você saber que fez parte de um programa assim, que começou pequenininho, que está grande agora, e você trouxe um brilho com receitas sofisticadas. Você já tinha uma carreira nessa linha, mas você teve que adequar, porque você se adequou ao vegetarianismo também nessa época, né? Eu acho que a maior dificuldade não era essa. A maior dificuldade, para mim, que estou em São Paulo, era criar receitas com ingredientes e com opções para todo mundo... Brasil inteiro. Brasil inteiro conseguir fazer, porque eu não posso pôr um ingrediente... Hoje em dia, a gente está falando num ano que você tem a globalização, você tem tudo, você compra tudo pela internet, mas há 10 anos atrás a gente não tinha celular com internet. Bem lembrado. Então, eu não podia dar um ingrediente... Eu lembro que eu tentava pôr quinoa, que já tinha, era início de quinoa aqui em São Paulo. Eu não conseguia pôr, porque eu falava, se eu colocar quinoa aqui, os telespectadores vão falar, o que é isso? Onde eu encontro isso? E não vão encontrar. E eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra, isso tem uns 7, 8 anos atrás, em Roraima. Primeiro festival gastronômico de Roraima. Cheguei lá e falei assim, pesquisei sobre a gastronomia em Roraima, eu não sei como me encontraram, coisas de Deus. Cheguei lá, dei a palestra, daqui a pouco veio duas senhoras e falaram, posso tirar uma foto com você? A gente acompanha você no Vida e Saúde, a gente acompanhou todo o período lá, dois anos, dois anos e meio que eu fiquei, e eu adorava as suas receitas, porque você pensava e dava opções de ingredientes, porque aqui a gente não acha quase nada. Olha só. Então eu conseguia substituir, era muito bom isso. E aí, de alguma forma ou outra, a gente conseguia fazer a receita. Respeito, né? Respeito, né, Berti? Só vale lembrar, eu falei aqui de que há 10 anos a gente não tinha um programa de saúde em nenhuma emissora. Agora, o André tinha um tremendo desafio, porque há 10 anos não se falava sobre vegetarianismo, sobre veganismo, então. Não era modinha. Não era modinha. Hoje em dia você tem Bela Gil no GNT, você tem um monte de gente que popularizou um pouco, mas naquela época a gente era ET de falar que não se comia carne, de que a gente não usaria nem leite nem queijo. E a gente tinha o respaldo médico aí junto com a gente. Eu acho que o vídeo de saúde foi pioneiro em muitas coisas. Na TV, no conceito de saúde que ele pregava, que ele defendia, né? E hoje a gente vê as evidências científicas apontando sempre nessa direção, né? Quanto maior o consumo de vegetais, maior é a saúde. E creio que o telespectador que nos acompanhou esses 10 anos deve ter experimentado na vida deles uma melhora na saúde também. Com certeza. A gente tem muitos testemunhos, fotos, muita gente que liga, que manda mensagem pra gente dizendo, olha, eu tô mudando, eu tô sozinha, eu tô sozinha, mas eu tô firme. Mostra o antes e o depois. E não só aquele ganho da autoestima, ganho do físico, né? Que isso é bônus. Mas a pessoa se sente capaz, ela se sente mais disposta, ela se sente bem com... E tem recuperação da doença também. E a reversão de doenças que o médico já tinha dito, olha, não tem mais jeito pra você. Porque às vezes eu entendo o lado do profissional que às vezes ele olha e fala assim, eu acho que ele não vai conseguir fazer a mudança. Ou talvez o médico não pratique a mudança, né? Mas quando você experimenta, quando você se entrega, milagres acontecem. Deus completa o que faltou e eu acho que vocês, mais do que ninguém, doutor Luiz Fernando, doutora Dani, doutor César, conseguem ver aquela pessoa que se entrega, faz a sua parte e Deus completa, né? Com certeza. A gente vê isso na nossa prática clínica. A gente vê o primeiro na nossa vida, né? Mudando os hábitos, mudando a dieta, dormindo mais cedo, fazendo exercícios. O quanto isso... Eu tinha uma gastrite crônica, né? E melhorei. Tinha muitos problemas hormonais também que nunca mais tive. Luiz também estava acima do peso, pressão alta, colesterol alto. Quando a gente começa a viver isso, a gente quer compartilhar. Então eu tenho certeza que vários telespectadores também que já começaram a vivenciar isso, eles têm a vontade de compartilhar com seus amigos, né? Porque eles estão bem melhores e vão virar multiplicadores da saúde também, né? Com certeza. Gente, a gente está tudo falando. Eu estou comendo sozinha aqui. O Wagner foi o único que experimentou esse sangria, essa sangria que a gente preparou aqui. Está deliciosa. Podem ficar à vontade. André, vou provar seu pudim. Eu amei o pudim, André. Está maravilhoso. Eu estava com saudade da comida do André. É, todos nós. Eu estava com saudade, André. De vez em quando a gente visita o restaurante do André para matar essa saudade. Sabe o que é legal? Hoje a gente estava na maquiagem, encontrei a Dani e o Luiz, aí eles falaram, sabe que eu faço a receita do musley que você deu no início? Uma das primeiras receitas. Virou especialidade da Daniela, André. E hoje a gente vai, a gente ensina aquela receita que tem uns segredinhos, né? É o azeite de oliva, é muito legal. As amêndoas. As amêndoas. Então todo mundo fala, nossa, que sabor especial que tem esse musley ou essa granola. E sabe uma coisa que eu queria relembrar também, que eu acho que é muito importante? É, a gente passava muito tempo lá, né, gravando, a gente gravava vários programas de uma vez, embora a gente tivesse várias questões técnicas, como a gente comentou aqui, mas o momento de gravação e o momento pós-gravação, o momento que a gente estava junto, era um momento muito agradável, era uma equipe muito unida. E não é sempre que isso acontece, né? Porque são pessoas diferentes, juntas, trabalhando. Com propósitos diferentes, né? Mas eu não lembro de uma discussão que a gente teve, eu não lembro de uma... Sabe? Não existiu isso. Então é muito legal. O André espremeu o olho, eu acho que ele estava buscando uma discussão assim, mas acho que ele não lembra. Se lembrou, não aguenta aí, Bete. Não, é uma coisa muito legal, tipo assim, ó. É verdade. O André tem um restaurante dele lá em São Paulo, então a gente já foi lá, aí eu falo, André, eu estou indo aí, né? E sabe? É muito bom, a gente leva para a vida inteira. Gente, eu acho que a gente precisa fazer uma selfie. Wagner, você está com o seu celular aí? Eu estou sem o meu, porque me proibiram de trazer o celular aqui. Podemos fazer uma selfie? Eu vou conseguir um celular, porque esse momento é o único aqui. E a gente precisa. Agora eu não sou boa de selfie, não. Vem você, Wagner. Vamos. Mas então deixa eu ficar aqui, porque eu tenho que ficar no canto. Vamos ficar todo mundo em pé, pode ser? Mas vai aparecer a beleza da mesa aqui? A Márcia caprichou. Olha, a grua está abindo, tá? É quase uma grua, né, gente? Todo mundo encaixa aí, ó. Doutor César, vem mais aqui, isso. Dani, vem um pouquinho... Ah, tem uma cadeira, vamos lá. Aê! Lindas! Ficaram lindas. Ó, eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês por terem acreditado e por terem abraçado. Vilberti, abraçado de verdade, com um abraço de urso, Wagner. A gente estava... Eu estava começando, você já tinha muita experiência, estava na frente. Não, não era tanto assim, foi o primeiro programa. Como eu sofri quando ele saiu do programa e foi tocar outros projetos. Mas gratidão nesse momento, cada um de vocês. E eu tenho outras pessoas também, pessoas e empresas que fizeram o Vida e Saúde Possível. Eu começo pela Superbom, também posso agradecer o NASP, Engenheiro Coelho e São Paulo também. A Minha Mãe Fazia, da Arlete. Camicado faz parte aqui do Vida e Saúde já há algum tempo. A Bendito Seja Pães Especiais. Amor à Mesa, da Luciana Evangelista. Casa Verde, com tantos produtos que a gente usa aqui na nossa cozinha. Teodoro Flores. Quem mais? Decathlon está aqui com a gente também, Sevisa e a Clínica Spa Vida Natural. Na pessoa dos diretores ali, profissionais liberais, médicos, especialistas que participam. E participaram do Vida e Saúde ao longo de 10 anos. Já pensou, gente, quanta gente já veio aqui ensinar? O tanto que eu já aprendi aqui. Imagina. E hoje, em especial, eu preciso agradecer a Márcia Brito por essa decoração incrível que ela deu aqui pra gente. que ela proporcionou. Olha, não podia ser melhor. Deus é muito bom, Dr. César. Caprichou na mensagem, me emocionou. Que Deus te abençoe, viu? Feliz Natal! Vamos falar a todo mundo? Feliz Natal! É, muito bom. Feliz Natal! Legenda Adriana Zanotto